E aí pessoal, aqui é o Leon, bem-vindos ao Tech News. E essa semana saíram especulações de que o Facebook planeja criar a sua própria cidade, seria a cidade do Facebook. Esse rumor saiu porque o Facebook comprou mais de 200 acres na região do Vale do Silício e por isso o pessoal está achando que ele vai montar uma grande cidade nesses terrenos que ele comprou. E o Facebook não confirmou nada ainda, apenas disse que são investimentos para o futuro. Outra notícia a respeito de uma gigante da internet. Dessa vez é uma notícia sobre o Baidu, um programa que o pessoal odeia aqui no Brasil. Enfim, essa semana foi anunciado que o Baidu vai patrocinar o time de Rio Claro. É um time que joga na Série A do Paulistão. Para quem não conhece muito o Baidu, ele é o segundo maior buscador do mundo na internet. O primeiro, é claro, é o Google. Então o Baidu fica em segundo lugar. Ele é muito forte na Ásia e está entre as 10 maiores empresas de internet do mundo. Só no Brasil, ele tem mais de 50 milhões de usuários. Bom, então tá aí. A gente vai ver agora a marca Baidu aparecendo até no futebol e na TV quando tiver o campeonato paulista. Bom, esse foi o Tech News. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solares. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses. Se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Música Música Música